E como eu gosto de cumprir as promessas que eu faço, cá está, New NQI GTS. Então hoje eu vou falar sobre essa moto, vou passar a ficha técnica dela, vou dar todos os detalhes com relação a motor, potência, bateria, autonomia e outras várias coisas, afinal a gente está falando da Smart Scooter que está entre as mais vendidas da Europa e vou te dizer que elas são muito populares por lá. Então se você se interessa por motos elétricas, se você quer saber mais sobre a marca New, sobre a GTS ou se você é simplesmente um curioso, acompanha o vídeo e vamos lá. E para começar então eu vou falar sobre motor, potência do motor, velocidade máxima, que são essas coisas que eu gosto para você já entender que tipo de produto é esse. Então ela usa motor hub, que é esses que ficam no centro do cubo da roda traseira, motor da própria New, é um motor de 3.000 watts com picos de potência que chegam a 5.800 watts e dessa forma ela consegue atingir velocidades que vão a 89 km por hora. Quando eu digo 89, é precisamente 89 porque essa moto é controlada ali pela controladora e dessa forma os 89 km por hora são limitados, você vê que ela chega lá com facilidade e amigo, acredite se quiser, ela não passa disso, mesmo que você esteja numa descida, ela usa aí recursos que ela tem de freio motor, de freio regenerativo, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso e dessa forma ela segura você a 89 km por hora. Mas o que é legal é que ela tem um bom torque, não exatamente o de saída, ela tem uma saída mais macia, mas a retomada dessa moto é muito boa, então se você está lá numa situação de 30, 40 km por hora, como por exemplo eu estou vendo a avenida que eu estou aqui na frente gravando, o trânsito anda, para e você tem uma retomada muito boa com essa moto no meio dessa situação, para voltar ali até os 80, 89, que é o limite de velocidade dela. Com relação então às subidas, ela consegue te empurrar para cima com bastante tranquilidade em subidas de médio porte, como eu testei ela, e o agravante que tem aqui é o seguinte, essa moto mesmo tendo ali os 3.000 watts, sendo uma scooter com um porte ali médio, não é uma scooter grande, ela consegue carregar até 269 kg, o que é uma capacidade de carga bem grande para motos dessa categoria. E aí e aí Bom galera, se liga Aqui na frente, subida da Lino de Moraes É uma subida bem, bem, bem hostil mesmo E que eu costumo testar os veículos elétricos aqui Para ver como eles se saem A gente está a 23 km por hora E vou acelerar aqui, para ver como ela vai fazer Se ela vai perder, se ela vai ganhar Olha lá, estamos subindo 39, 40 Boa, sinal parou Estava ganhando velocidade 43, 44 Chegamos 45 até Semáforo parou, fomos obrigados a parar No meio da ladeira Então vamos ver como ela vai sair daqui Agora na hora que abrir o farol Vamos lá Abriu o farol Estamos subindo Acelerou, 22, 30 35, está acabando a subida Estamos chegando no fim da subida 47, 48 É isso aí Sobe legal E assim Não é aquele torque que te arranca A moto da mão Talvez até por uma questão de economia de bateria Segurança Alguma coisa que você repara Que não tem a ver com o desempenho da moto Porque a moto, depois que ela se movimenta Ela tem um torque mais liberado Ela flui melhor Mas a saída dela Eles limitam por essas questões que eu estou falando Ou autonomia ou segurança E para falar sobre bateria então Eu preferi gravar ali Na minha casa mesmo Na garagem de casa Onde eu fiquei com essa moto Alguns dias com ela E consegui fazer uso do carregador Que tem umas especificações E deixa Escuta aí o que eu tenho para falar Bom, e agora esse capítulo então Sobre a bateria Eu preferi fazer aqui na minha garagem Para mostrar uma coisa bem interessante Essa moto trabalha com uma ou duas baterias E você está vendo aqui São packs bem lacrados Bem fechados Tem até esse recurso aqui De medição Do volume Do nível da bateria Mesmo quando ele está fora da moto E você tem esse carregador Que é muito legal É um carregador 12 amperes Que você pode usar Ele dessa forma aqui Para carregar duas baterias simultaneamente Ou pode carregar Diretamente na moto Então com esse plug Você pluga diretamente na moto Consegue carregar as baterias lá Sem remover elas Da própria moto Ou você consegue usar Esse sistema aqui De ligar esse adaptador Que é um adaptador Que dá saída para duas baterias E carregar as baterias E agora vamos falar então Um pouco sobre as baterias São duas baterias de lítio Que funcionam a 60 volts Com 26 amperes Cada uma delas Isso pode dar uma autonomia Para essa moto De 80 a 110 km de distância Dependendo do tipo do uso De quanto está levando de peso Da situação do terreno E coisas que eu já venho falando por aqui E essas baterias Podem ser carregadas Em até 6 horas Porque esse é um carregador Como eu falei Bivolt De 12 amperes E vou mostrar inclusive Como funciona Para colocar as baterias na moto Porque eu achei bem interessante Você tem aqui Na parte de baixo Um compartimento bem legal Bem fechado Bem lacrado E você tem a trava dele Aqui embaixo do banco Onde você tem o lugar Para a segunda bateria Então aqui ó É o lugar da segunda bateria E aqui onde você coloca a chave Tá vendo Vou pegar aqui Você coloca a chave E abre aqui O compartimento ali embaixo Para a segunda bateria Basicamente você vem Pega a bateria Tira o plug do carregador Levanta a bateria Não é das baterias mais pesadas Eu vou procurar aqui a informação Do peso dela Para passar para vocês Mas é bem de boa Claro que é melhor Colocar do lado certo Eu coloquei do lado errado Claramente Mirei aqui a bateria Para o lado certo Deixa eu encaixar o plug direitinho Para não dar Mal contato Está encaixado Beleza? Então essa aqui foi Vamos abrir aqui A parte de baixo Olha lá Abri o compartimento de baixo Fechei aqui Vamos pegar a segunda Segunda Acho que vai ser mais fácil Colocar por esse lado de cá Levanta aqui o plug Encaixado Fechou aí E aí você tem o seu rolê Garantido Para mais de 80 a 110 km Olha uma coisa que eu acabei não mostrando É que aqui embaixo do banco É onde fica Onde você plugaria Para carregar A moto Com as baterias plugadas E um detalhe Que eu achei muito legal Está vendo aqui Tem uma passagem Para o cabo Para você conseguir Eu vou fechar aqui Só para não deixar aberto Mas para você conseguir Deixar o cabo Do carregador plugado lá E fechar o banco Então se você vai deixar Num lugar Onde você quer deixar O seu banco fechado Porque tem mais coisa Embaixo dele Coisa do tipo O que é legal É que o carregador Fica preso ali Pela tomada Até porque A tomadinha que fica presa Para dentro É essa aqui Deixa eu soltar aqui Essa ponta aqui Que não é fácil Da pessoa Vamos dizer Conseguir levar Então teria que cortar Mesmo o fio Então é até uma segurança Para o seu carregador Vamos voltar para o vídeo Bom, vou falar agora Um pouquinho então Sobre a estrutura Dessa moto Ela pesa 113 quilos Tem amortecedor dianteiro E amortecedores traseiros Com mola E esses traseiros Nas molas Você tem o ajuste De pressão da mola Deixando ela mais macia Ou mais resistente Conforme o peso Que você vai carregar Ou até a situação Do terreno Essa moto Tem uma particularidade Que ela tem um assento Bem alto Com relação As outras scooters Do mercado Então são 815 milímetros Do chão Até o assento Mas que você consegue Dar uma reguladinha Ali no amortecedor E conseguir Uma variação Pequena ali De altura Outras coisas legais De destacar É que ela usa Rodas Aro 14 Tanto na frente Como atrás Sendo que na frente Ela usa a medida 90-90 E atrás 110-90 O que é importante Dizer também É que ela trabalha Com freios a disco Hidráulico Tanto na roda da frente Como de trás E esses freios CBS Que são os famosos Freios combinados Ainda sobre a frenagem Ela trabalha Com freio regenerativo Através do freio motor Então o motor da moto Ajuda na hora de frear Transmitindo mais segurança E também aumentando ali Um pouco da sua autonomia Cada vez que você vai freando E o motor vai tracionando Para segurar a moto Ele vai gerando Mais autonomia Para a bateria Vamos falar agora então Sobre modos de pilotagem E sobre também aplicativo Essa moto Ela tem três modos de pilotagem Sendo primeiro O eco Que é o econômico Depois o dynamic E em sequência O esporte Esses modos de pilotagem Vão limitando ali A velocidade máxima E também um pouco do torque Garantindo ali Que você consiga ir fazendo A gestão da sua autonomia E também a sua necessidade De torque Ela tem ainda Como um modo de condução Uma coisa muito legal Que é o botão de cruise control Dessa forma Você põe ali A aceleração Que você quer No acelerador E clica no cruise control E ela vai manter Aquela aceleração E isso é um recurso Que torna o seu rolê Muito mais confortável Principalmente Se você pega Longos trechos De avenidas Assim Uma marginal Uma 23 de maio Onde você consegue Colocar o cruise control Na velocidade da via E ir circulando Tranquilamente Sem ter que ficar Fazendo a gestão Do acelerador Bom Vou testar agora Uma coisa Que é muito legal Que é o piloto automático Dela Ela tem o Chamado Cruise control Né Que é nesse botãozinho Aqui Que eu vou tentar Aqui pôr numa retinha Uma velocidade Firmada Né E aí eu aperto o botão E aí a gente vai ver Se ele mantém Realmente na velocidade Trazendo mais conforto Pro condutor Vamos lá Então vamos por aqui Ó Sei lá 37 Vou apertar Ih Vamos pro 42 Já 45 46 Pronto Firmei a velocidade Firmou em 47 Tá vendo aí Ó Piloto automático Acionado A moto é estável Dá até pra ficar Sem as mãos Eu sei que não é A coisa mais legal Do mundo Mas vale pra mostrar A estabilidade Dessa moto Eu não sei se vocês Estão me escutando Porque a câmera Pega muito barulho Do vento Mas aí ó 47 km por hora Fixado Conta do T8 automático Sobre o aplicativo Então Elas Essas motos São muito Muito Tecnológicas A gente pode chamar assim Porque elas tem Embutido nelas 4G e GPS Integrado Que não gera custo Pro proprietário Pro usuário Mas que transmite Informações Muito importantes Sobre a moto Então Ela consegue fazer Um check-up Muito grande De itens Elétricos E eletrônicos Da moto Consegue fazer Atualizações Caso seja necessário Consegue rastrear Todas as rotas Toda vez que você Liga a moto E põe ela em circulação Ele grava Qual foi o roteiro Que você circulou E uma coisa Muito legal Você consegue Ligar e desligar A moto a distância E você consegue Ver o nível De bateria Caso ela esteja Parada Ou conectada Num carregador Aí você vai falar Mas Rodrigo Por que que isso é legal? E eu consigo Te explicar facilmente Se você tiver Saído com a chave Da moto E alguém precisar Dela em casa Você consegue Ligar ela Pelo aplicativo E a pessoa usar Quanto a relação O nível de bateria Você consegue Sair e deixar Sua moto carregando E ir checando Até que momento Ela vai demorar Para estar carregada E aí voltar Para pegar ela De bateria cheia E assim Você consegue saber Qual é a autonomia Que a moto vai ter Ela estando parada Onde ela estiver Para te atender No próximo rolê Quando você precisar Mas uma coisa Que eu não falei E é importante destacar É essa moto Você liga ela Através do aplicativo Como eu disse E através do controle O controle Ele serve Para você Fazer a ignição Da moto E para você Ligar e desligar O alarme No entanto A chave mesmo Você não liga a moto Você usa Exclusivamente Para fazer o travamento Aqui do guidão Para abrir o banco E também Para abrir o compartimento De baterias De assoalho Que fica ali embaixo E unicamente Para isso O controle É quem faz a ignição Bem como O aplicativo Agora Ainda sobre ignição É importante destacar Que essa moto Tem um botãozinho Chamado Ready Que é um botão De segurança Que toda vez Que você liga ela Antes dela ativar O acelerador Você tem que apertar Esse botãozinho Para que ele funcione O acelerador A mesma coisa acontece Caso no meio Do rolê Você venha A abaixar o pezinho Dela Colocar ela ali Em posição de estacionamento E voltar A levantar o pezinho Nesse momento Então Você tem que de novo Apertar o botãozinho Ready Para ela ativar O acelerador E dessa forma Ela vai mantendo A segurança Do usuário A few moments later Bom O que está acontecendo aqui Eu baixei o aplicativo Da Nil Fiz um cadastro Básico Como qualquer outro E vim aqui Escanear o QR Code QR Code Como você preferir Que falam Que tem que fazer Esse escaneamento Para você fazer o binding Para você sincronizar Com a moto E dali Ter uma série De funções Que eu gostaria De usar E de mostrar Para vocês Então Eu estou no ponto aqui Em que eu fiz A solicitação Para liberar O controle A comunicação Com a moto E eu estou esperando Alguma resposta Eu não sei Se eu estou fazendo direito Então eu estou esperando Também O pessoal Da Nil Me responder isso Chegou a resposta Cara, só que é o acesso Que eu te mando o QR Code Aqui na moto Mas geralmente Nas motos O QR Code Vai debaixo do banco Só que o acesso O Master Tem que validar Aí vai vir Então eu estou aproveitando Não tem segredo É só você Baixar o aplicativo Criar a conta Assinar a senha Não pode ter Caracteria especial Tem que ter letras E números E me Me avisar Que eu mando o QR Code Eu vou até mandar o QR Code Que aí depois Só fica a minha validação Cara, eu já na real Fiz isso Eu abri Tinha o QR Code Aqui embaixo do banco Eu escaneei E já fiz a solicitação Já pedi a liberação Então se você conseguir Liberar por aí Vai ser fantástico Pronto Vem a mensagem Feito Vamos ver agora Aqui apareceu A mensagem De approval Pronto Olha lá Conectou Agora eu tenho acesso Então as informações Da moto Com uma série De variáveis Então vamos dar Uma navegadinha Aqui rapidinho Então no primeiro Primeira parte Aqui a gente tem Informações básicas Número de série Nome da moto Coisas do tipo Informações de bateria A e B Tá vendo? 99% E a informação dela Aqui no desempenho Instantâneo também Tem um gráfico Bem legal Para demonstrar isso Depois a gente pode ver Isso em funcionamento Ele tem esse Esse sistema Dedo duro Que ele traça Onde você está E também As rotas Que você Percorreu As últimas rotas Que você percorreu Por exemplo Aqui ó Todas as rotas Que essa moto Já fez Ele tem salvas Aqui no próprio Aplicativo O que é muito legal Para você fazer Um controle de uso Da sua moto Para você saber Onde ela está Por questão de segurança E coisas do tipo Porque essa moto Tem embutido nela GPS e 4G Nativo Sem nenhum custo Adicional Para o proprietário Da moto Para o usuário E uma coisa Muito legal Que esse aplicativo Tem É esse botão aqui On off Por exemplo Você consegue Por aqui ó Desligar Ou até mesmo Ligar a moto Via aplicativo E sim A distância Bom Falando rapidinho Então sobre Kit de iluminação Ela conta Com o kit Full LED Então a gente Tem aqui O farol dianteiro Que tem esse Design meio Angel Eyes E que é Farol alto e baixo Em LED Bem como os piscas Dianteiros E piscas traseiros Lanterna E luz de freio Traseiro Então vamos já Passar para o próximo Item Que é o painel Ela usa um painel Em LCD Bem vistoso Que fica no meio Do guidão E que tem Várias informações Tanto as informações Básicas De velocidade Odômetro E nível de bateria Como ela também Mostra a gestão Do seu uso Da energia Da moto Em tempo real E assim Você consegue Entender melhor O consumo Da moto E até Vamos dizer A recuperação De energia Que você consegue Fazer Com freio regenerativo Ela tem ainda No painel Indicativos De nível De sinal De GPS E de 4G Como eu já falei Para você Que ela tem E como se não bastasse Ela ainda conta Com horário E temperatura No painel Bom Agora a gente Vai destacar Alguns itens Que a gente Pode chamar De opcionais Ela tem Aqui na parte Dianteira Um porta-luvas Um porta-treco Que é considerável Ali Cabe um celular Cabe um carregador Desses portáteis Cabe uma série De coisas Tem aquele Ganchinho Para sacola Que eu considero Muito útil Que eu faço uso Muitas vezes Da moto Para ir ao mercado Ou para levar Coisas Para as gravações Sabe como é Que é Ela tem também Uma portinha USB Que fica ali Do lado Desse porta-treco Para você Ir carregando Os seus dispositivos Portáteis Tem esse pézinho De trás Aqui Do passageiro Retrátil Que eu achei Muito legal Muito delicado O jeito que ele abre E o jeito que ele fecha Que ele fica Super bem Incorporado Ao design Da moto E além de ser funcional É claro E tem também O cavalete Que é onde ela está Nesse momento Que é muito bom Para quando você For largar a moto Por longos períodos Estacionada Ou até Para dar uma manutenção Para arrumar um lugar Melhor na sua garagem Sei lá Para várias coisas Que você pode usar O cavalete Que ela também tem integrado Bom galera Então assim Para terminar Eu vou passar As minhas considerações finais Eu não conhecia Eu não conhecia a Nil Conhecia a Nil Agora há pouco tempo Não tinha ideia Do tamanho da marca Eu imaginava Que a Nil Era uma moto Que a Leve Estava trazendo Que a Leve Estava desenvolvendo Algo do tipo E depois Eu vim a saber O corpo da empresa O quanto ela é grande O quanto Ela está bem posicionada Em muitos países Pelo mundo São mais de 80 países Como me informaram Mas o que eu consigo entender Com clareza Por que essa marca E essas motos Viraram os xodozinhos Da Europa Porque elas tem Uma robustez Que realmente É diferencial Tanto nas rodas Aro 14 Como eu falei Que são rodas De aro grande Para essa categoria De moto Mas também Na estrutura No corpo Você vê que não É uma moto leve São 113 quilos Ela pode levar Até 269 quilos De carga Então ela realmente Leva bastante peso Ela tem um acabamento Um refinamento Nos sistemas de conector Das baterias E o próprio pack Da bateria Muito legal O carregador dela É muito legal Além de ser rápido Ele é capaz De carregar Até duas baterias Do mesmo tempo Elas são motos conectadas Tem 4G E GPS integrado Você consegue Ver um monte de coisas Pelo aplicativo Como eu disse Então assim Para uma moto urbana Ela está atendendo Muito bem Com os 89 quilômetros Que ela chega De velocidade máxima E com os 80 a 110 km Que ela pode chegar De autonomia Lembrando Que são baterias removíveis E que você consegue Fazer ali Uma gestão De troca de bateria Conforme a sua necessidade Então o meu overview O meu comentário final É que a New Ela faz jus A ser a queridinha Da Europa Porque são motos Que realmente Te atendem muito bem E parece que são bem robustas Para não te trazer Dor de cabeça No seu dia a dia Então eu vou pedir Para você Nesse momento Deixar a sua curtida Aí no vídeo Comentar também O que você achou Da moto O que você achou Do vídeo Compartilhar esse conteúdo Com quem mais Puder se interessar E isso não só Com quem puder se interessar Porque eu vou te dizer Ajuda demais Compartilhar o vídeo Ela já deu tchau Já desligou Então é a minha vez Um grande abraço Para vocês Até a próxima E tchau